Estamos aqui hoje na nossa Feira do Empreendedor, a feira que tem recebido normalmente 120 mil pessoas em quatro dias, aproximadamente 1.100 empresários e empreendedores para aproveitarem toda essa estrutura de feira, conhecimento, consultoria, mentoria, palestras, negócios. Eu sou da empresa Doce Mel, nós trabalhamos no ramo da apicultura, nós buscamos na feira parcerias, mais conhecimento também para a gente poder impulsionar a nossa empresa, a nossa marca. Iniciamos a nossa trajetória em 1999, nós percebemos que o Brasil era um país que tinha uma grande necessidade voltada para o consumo de glicerina refinada. A Bookmeister, durante essa trajetória, ela foi desenvolvendo qualidade. Hoje nós somos uma empresa com 85 colaboradores, atendemos o mercado nacional na indústria alimentícia, farmacêutica, cosméticos também. Minha paixão pelo chocolate começou há 35 anos atrás. E essa paixão pelo chocolate me fez ter o desejo de, além de agradar o meu sabor, também ganhar dinheiro. E o SEBRAE foi o primeiro que me incentivou realmente a me profissionalizar. Eu trabalho na área de alimentação como Armitex. A feira foi muito boa para mim, para conhecimento. Estava com uma equipe muito boa que me acompanhou. E com certeza o ano que vem estarei aqui para novas oportunidades. Estar aqui hoje, para mim, é uma conexão pessoas, negócios, visão de mercado. E eu vejo que realmente as empresas, as pessoas estão buscando inovação. Para quem tem negócio próprio, tem alguma ideia, venha para a feira, venha aproveitar essa imersão de empreendedorismo, essa imersão em negócio.